Mega! Volta aqui, Mega! Vem aqui! Ih, você me pegou! Peguei, meu amor! Hora de comer, Mega! Ih, mamãe, é verdade! Minha barriguinha tá até arrancando! Então, meu amor, qual a papinha que você vai querer hoje? Ahn... Morango! Morango? Isso mesmo! Então tá bom! Vou fazer uma papinha de morango super especial! Por que você sempre pede de morango? Porque eu adoro frutinhas! E pra fazer papinha, morango é o ideal! Ah, então tá bom! Boa explicação, galerinha! E vocês gostam de frutinha, galerinha? Me deixa aqui nos comentários, né, Mega? Isso aí! A gente quer saber qual é a sua fruta favorita! E não esquece, galerinha, deixa um comentário falando Ai, eu adoro a Mega! Três mães de Mega pra brincar com a gente! Tá bom? Então, mamãe, posso ficar ali do lado? Claro que pode, meu amor! Fica assistindo alguma coisa enquanto a mamãe faz a sua papinha! Tá bom! Eu já volto, turminha! Então vamos lá começar a fazer a papinha de morango da Mega! Olha só! Vou pegar aqui o meu creme que eu não uso mais Só um pouquinho Vocês sabem que ela não come muito Um pouquinho de farinha Só pra dar uma endroçadinha e ficar deliciosa E antes de tudo eu vou misturar E hoje eu vou usar pra fazer o morango a tinta rosa Tá bom? Não vou usar a vermelha hoje Que é pra ficar um pouco diferente pra ver se ela gosta também Vou mexer aqui Essa minha tinta Eu acho que só dá pra agora, galerinha Então olha só! Se vocês gostam da Mega Clica no gostei Se inscreve no canal E me deixa aí um comentário Ah, eu gosto sim dela! A Mega é muito fofa! Me conta, galerinha! Eu quero saber, tá bom? Olha! Nossa! Já foi rápido! Mas talvez eu precise colocar um pouco mais de farinha Vou colocar aqui Deixa eu mostrar pra vocês a quantidade Olha que lindo! Eu amo esse rosa Só um pouquinho Será que deu? Mexe direitinho, tá bom? Que é pra ficar bem bonita Olha só Nossa! Ficou muito linda! Vamos colocar nesse pratinho Olha que linda essa colher É de uma Baby Alive Bem antiga Ó Vamos colocar nesse pratinho amarelo Porque eu acho ele super charmoso Vamos ver aqui, ó Nossa! Que papinha linda! Não parece um danoninho? Hum! Que delícia! E vamos lá chamar a Mega pra comer E já me adiantei Porque eu já sei Que a minha papinha ficou pronta! É verdade, galerinha! Ela sente o cheirinho, não é, meu amor? Isso, isso! Cadê, mamãe? Cadê? Me traz a minha papinha, por favor! Por favor! Calma, Mega! Já vou pegar! Olha só! Ela tá bem aqui! Que linda, não é, pessoal? Agora tira essa chupeta, meu amor Ninguém come de chupeta, né? É verdade Mas eu ia tirar com certeza Hum! Você sempre esquece, né? Vamos comer? Vamos, vamos, vamos! Gente, que delícia! Nossa, mamãe! Ficou mais molinha essa! Ficou mesmo, galerinha! Olha só! Eu não falei que eu queria mais molinha? Então, eu consegui! Só colocar pouquinho farinha, né? Vamos lá? Delícia! Mais um pouquinho! Hum! Saborosa! Sensacional! Tá uma delícia mesmo, não tá? Tá sim! A Mega é a minha bebê que mais gosta de papinha, galerinha! Vocês acham que eu devo fazer que sabor pra Mega? Me deixa aqui nos comentários, né, meu amor? Isso! Eu tô querendo de blueberry! Blueberry? Hum! Não é uma boa ideia, galerinha? Me diz aí! Se vocês quiserem, eu faço! Come lá, que tá acabando! Hum! Tá bom! E acabou! Acabou mesmo! Galerinha, tá vendo? Ela é a minha filhinha que mais gosta de papinha, não é, Mega? Eu adoro, acho nutritivo, fácil de comer, rapidinho! E vocês, galerinha? Já comeram muita papinha por aí? Me conta! E não esquece, deixa um comentário falando que gosta da Mega! Acho que a minha mamãe faz mais e mais coisinhas aqui comigo, tá bom? E clica no gostei, se inscreve no canal e não sai daí não! Porque vai começar um super vídeo! Tchau, tchau! E essa boca suja? Tem que lavar! Ah, então você tá aí, né, meu amor? Olha só, galerinha! Que fofurinha! Você vai querer mingauzinho agora, antes de dormir? Claro, papai! Ah, que legal! E dá um brinquedo! Toma, meu amor! Vai ficar brincando? Sim! Então tá bom, meu amor, não faz bagunça, tá bom? Eu já volto com o seu mingauzinho! E galerinha, se vocês gostam da Analu, já clica no gostei pra mim, se inscreve no canal e olha só, me deixa um comentário! Fala, se vocês querem a rotina completa da Analu, vê a malinha que ela vai pra casa da vovó, vê a malinha que a gente vai viajar! Não é, Analu? A gente tá de férias! Yuppie! Então eu já volto, meu amor! Olha só, galerinha, tô aqui pra fazer o mamazinho da Analu, ela é muito novinha e pequena, né, galerinha? Então eu peguei essa mamadeira aqui, bem pequena, acho que é de 70 essa, é... que é a que eu uso pras minhas babies menorzinhas, né, pra não gastar meu leite de boneca! Vou colocar aqui e eu já vou fazer um maltado pra Analu, então vou usar tinta guache marronzinha, deixar aqui, ó, e vamos bater! Nossa, ficou muito bom! Acho que ela gosta assim mesmo, galerinha, bem escurinho, leitinho com descal, né, com maltado e espero que fique com esponinha, né, que é pro meu bebê tomar tudinho! Será, galerinha? Vamos ver? Não falei? Ficou com esponinha! Olha só! Ah, isso aqui ela toma, ó, rapidinho! Então vamos lá! Ah, eu também já ia esquecendo, olha só! Vou levar dois pedacinhos aqui de melancia, essas daqui estão bem maduras, então tem que comer hoje pra não estragar, e eu sei que ela adora! Vamos lá! Analu! A mamãe voltou! Mingau, 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 mingau! Sim, a mamãe fez um maltado pra você, princesa! Olha só, galerinha! Que fofura! Esse bebezinho vai tomar esse mingauzinho todinho! Vem aqui com a mamãe! Já, já tem que ir dormir, hein, Analu? Eu sei que quando você dorme tarde, você me dá um trabalhão! Toma lá! Oh! Delícia! Ela adora mingauzinho, galerinha! Continua tomando, meu amor! Ai, ai, ai! Ana Lu, tem que tomar todinha Tome, tome Ah, não quer mais não? Tome Ai, Ana Lu, vou te colocar na caminha Meu amor, não se preocupa Vou deixar o mingauzinho ali do lado E mais tarde, mamãe, dá mais um pouquinho pra você, tá bom? Vamos colocar ela na cama, galerinha? Então vamos lá Olha só que bonitinha, galerinha Já coloquei aqui, ó O CTzinho dela e agora a Ana Lu vai dormir Mas olha, não esquece Me deixa aqui um comentário se você gosta dessa bonequinha E me diz aí Que tipo de vídeo você quer ver com ela Clica no gostei Se inscreve no canal e Não sai daí não Porque vai começar um super vídeo Tchau, tchau Agora é dormir, tá meu amor? Boa noite